Música Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. Música Uma residência de madeira pegou fogo na noite desta sexta-feira, 13 de julho, na rua Havana, no Balneário Rebelo, em Tapes. Conforme as informações dos bombeiros voluntários do município, as chamas que consumiram toda a residência podem ter sido iniciadas pelo uso de um fogão a lenha. Mesmo com problemas mecânicos em uma mangueira, os bombeiros conseguiram controlar as chamas em segurança após cerca de duas horas de trabalho. A família, natural de Porto Alegre, que está no município há pouco mais de seis meses, precisa da colaboração da população para reerguer a casa e dar continuidade ao tratamento do filho de 7 anos, que é autista e está no município para realizar o tratamento. Quem puder ajudar com medicamentos, fraldas, roupas e até mesmo doações em dinheiro, entre em contato com o Gideão no telefone 519-9647-8882. Música